A banda oficial dos paredões no Brasil Estourado Respeite a cachaça Os caras da Bahia Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Um dia o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Olha só, véi, que onda Entre frases emboladas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim Acervo News, ponto de morte Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu No cocô, no cocô No cocô sul de freira E tomar sua fu Uma fu, uma fu Uma futura donzela Aí eu bebo em dobro Ô, Gaguinho Respeite a cachaça E o Gaguinho é só sofrência 7, 3, 7, 3, 8, 2, 3, 4, 8, 2, 0, 2 Um dia o Gaguinho me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases emboladas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim, 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 assim Vamos, Ju Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou fora Eu que te fu Que te fu Que te futuramente Te meteste no cu No cocô, no cocô No cocô sul de freira E tomar sua fu Uma fu, uma fu Uma futura donzela Olha você que nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou Só me mijou, me mijou Me mijou Me mijou Eu que te fu Que te fu Que te fu Que te futuramente Te meteste no cu No cocô, no cocô No cocô sul de freira E tornaste uma fu Uma fu Uma fu Uma futura donzela Sei lá Ei, Cachaça Essa é a história do Gaguinho, amigo meu Gaguinho meu core Bichinho pequeno Miniatura Mais do coração No tamanho da cabeça Vai, menino Olha que loucura Eu tô doido 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 pra te pegar Chega na roça Vai rebolando com meu pai O vento O vento vai Vai rebolando com meu pai Ô safadinha Rebola, 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 rebola Rebola com meu pai, negona Os caras da Bahia Os caras da Bahia Respeita Alô falando com aquela evento hoje Tamo junto Música Ô mãe, ô mãe Não tem nada pra fazer Deixa beber Deixa beber Deixa beber Ô mãe, ô mãe Não tem nada pra fazer Deixa beber Deixa beber Se o que tiver Nós toma Olha que eu sou da bagaceira Sou da bagalação Eu chego na balada É pra botar pressão O garçom já me conhece E vem me perguntar Opa, meu patrão O que você quer tomar? Se você está liso Por favor, não fique triste Eu sou da bagaceira Eu sou da galera Que se o que tiver Nós toma Que se o que tiver Nós toma Eu tô bebendo tudo Só não bebo Acetona Que se o que tiver Nós toma O que tiver Nós toma Eu tô bebendo tudo Só não bebo Acetona Que se o que tiver Nós toma Que se o que tiver Nós toma Eu tô bebendo tudo Só não bebo Acetona Que se o que tiver Nós toma Olha que eu tô bebendo tudo Acetona Eu só não bebo Acetona Olha que eu sou da bagaceira, sou da bataração Eu chego na balada, é pra botar pressão Garçom já me conhece e vem me perguntar Opa meu batrão, o que você quer tomar? E você está liso, por favor não fique triste Eu sou da bagaceira, e eu sou da galera Que o que tiver nós toma, vai Eu tô bebendo tudo, só não bebo a setora O que tiver nós toma, o que tiver nós toma Só não bebo a setora, o que tiver nós toma Vai pegar gelo babão Eu só não bebo a setora O que tiver nós toma Falou de no oficina da cerveja Eu respeito a cachaça Portanto vai pegar gelo babão Só não me traz essa tona, viu mano vai Os caras da Bahia, junto com a galera kit O que tiver nós toma, o que tiver nós toma Todo mundo vai Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, eu também vou Ela vai, não senta, senta, quero ver se tu aguenta Os caras da Bahia Mas ela vai, ela vai, senta agora vai Mas ela vai, ela vai, senta agora vai Pararatibum, Paratibum e vai, que vai Mas ela vai, ela vai, senta agora vai Menina vai, ela vai, senta agora vai Pararatibum, Paratibum, mas vai, mas vai Eu senta, senta, menina não esqueça Mexendo essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, posta como ela faz Depois do meu arrocha, tu vai tá querendo mais Senta, 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 senta Oh, senta, oh senta Senta, 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 senta Descarna essa Bahia Fora do cacau, vem, eu tô jogando Vamos aí, vamos em frente Mas ela vai, lá vai, se tá agora vai Eu disse vai, ela vai, se tá agora vai Pararacibum, Pararacibum Mas vai, ela vai, lá vai e vai Se tá agora vai Mas ela vai, lá vai, se tá agora vai Pararacibum, Pararacibum Mas vai, mas vai Oh, senta, senta, menina não esqueça Descendo essa menina vai te dar gol de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois do meu arrocha tu vai tá querendo Mas vai, oh, senta, 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 senta Oh, senta, oh, senta, oh, senta, senta, senta Oh, senta, 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 senta Gostei, vai Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Oh, senta Puxa o swing para a joga Os caras da Bahia Salagadula, Metricabula, Bibibibola Cuidado que tememe e potecitar E toma picada fatal Vai, vai, vai Encerra com a bunda, Mexicabula, Saragabula Encerra na pista, quebra a menina, venha mexer o gumbum E dança pra mim de um jeito sensual E toma picada, que toma picada, que toma picada fatal Sarra com a bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Sarra com a bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Sarra com a bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Sarra com a bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Swinga pra jola Sarra e mexe e sarra Quebra na pista, mexe menina, sarra o bumbum Sarra na pista, quebra menina, venha mexer o bumbum Então só pra mim é um jeito sensual E toma picada aqui, toma picada aqui, toma picada fatal Encerra na bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Solinho pai, solinho pai, solinho pai Meu arrocha é massa, respeite o senhor Aí ó, já tem múmia dançando esse sucesso E agora os caras da manhã vão colocar o faraó pra dançar Porque aqui até o faraó dança A dança do Egito é de arrepiar O faraó saiu da tumba pra uma dança lhe mostrar A dança do Egito é de arrepiar O faraó saiu da tumba pra uma dança lhe mostrar Não é a dança do Romano, é o som do faraó Todo mundo vai fazer não ficar aí parado Só não é a dança do Romano, é o som do faraó Todo mundo vai fazer não ficar aí parado Olha o passinho do faraó 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 E o faraó saiu da tumba E veio junto com a múmia O faraó saiu da puma E veio junto com a múmia O soninho do meu querido Frajó Fã do Cacau Eventos Tamo junto, seguindo em frente Respeite os fiados Olha que a dança do Egito É de arrepiar O faraó saiu da puma Pra uma dança lhe mostrar A dança do Egito Tá de arrepiar O faraó saiu da puma Pra uma dança lhe mostrar Não é a dança do Romano É o som do faraó Todo mundo vai fazer Não fique aí parado O sol não é a dança do Romano É o som do faraó É os caras da Bahia Não fique parado O sol Olha o passinho do faraó 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 O faraó saiu da puma E veio junto com a puma E veio junto com a puma Mas o faraó saiu da puma E veio junto com a puma E veio junto com a puma Passinho do faraó Olha o passinho do faraó Olha o passinho do faraó Olha o passinho do faraó O faraó saiu da puma E veio junto com a puma E veio junto com a puma O faraó saiu da puma E veio junto com a puma E veio junto com a puma Gostou Então sarrar de novo Não se faz de santa Porque eu não sou bobo Sarrou Gostou Então sarrar de novo Não se faz de santa Porque eu não sou bobo Vem pra cá novinha Tu senta, tu quica Tu me hipnotiza E eu pedindo mais Sarra, senta Quica, sarra no colo do pai Vem pra cá novinha Tu senta, tu quica Tu me hipnotiza E eu quero ir do mais Sarra, senta Quica, senta no colo do pai E eu dos caras da Bahia Que ela vem matar papai Sarra, gostou Então sarrar de novo Não se faz de santa Porque eu não sou bobo Sarra, gostou Então sarrar de novo Não se faz de santa Porque eu não sou bobo Sarra, gostou Então sarrar de novo E não se faz de santa Porque eu não sou bobo Sarra, gostou Então sarrar de novo Mas não se faz de santa, porque puxa o sol e o frajola Vem pra cá novinha, tu senta, tu quica, tu me hipnotiza e eu quero ir no mais Senta, quica, senta no calo do pai Vem pra cá novinha, tu senta, tu quica, tu me hipnotiza e eu quero ir no mais Sarra, senta, quica, sarra no calo do pai E é dos caras da Maria que ela vem matar papai Sarro, gostou? Então sarra de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então sarra de novo E não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então sarra de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então sarra de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Olha os caras aí Vai se liga, se liga nessa história nova Ela achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B Sabe de nada, e a minha agenda tava disfarçada Lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré Coitada, foi enganada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B Sabe de nada, e a minha agenda tava disfarçada Lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré Coitada, foi enganada Encontrou com uma ilusão E achou que eu ia me afogar na solidão Esse arroz é pra você, que achou que eu tava me doendo Vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto com as amigas pra saber o que tô fazendo Vai vendo Aqui nos caras da Bahia, o couro tá comendo Vai vendo Conta comendo Vai vendo Vai vendo Na minha agenda disfarçada, João é Maria E ela se achava esperta, mas engolia Ô baratino dona Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B Sabe de nada, e a minha agenda tava disfarçada Lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré Coitada, foi enganada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B Sabe de nada, e a minha agenda tava disfarçada Lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré Coitada, foi enganada E contou com a ilusão, e achou que eu ia me afogar na churidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava me doendo Vai vendo E quando você tá em casa, eu tô aqui no bar Bebendo Vai vendo Postando foto com as amigas pra saber o que tô fazendo Vai vendo E aqui nos caras da Bahia, o couro tá comendo Vai vendo Mas esse arrocha é pra você que achou que eu tava me doendo E vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava me doendo E postando foto com as amigas pra saber o que tô fazendo Vai vendo Mas aqui nos caras da Bahia, o couro tá comendo Mas aqui nos caras da Bahia, o couro tá comendo Olha, mas aqui nos caras da Bahia, o couro tá comendo Olha, mas aqui nos caras da Bahia, o couro tá comendo Curtiu? Agora anote aí na sua agenda no telefone de verdade 73-8234-8202 Achou que eu era bobo? Vai ver Os caras da Bahia Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem sentar no colo de papai Alô, fora do cacau, é vento E essa é a sensação Essa foi eu que lancei E pra tocar no paredão E todo mundo vai fazer Mas a novinha vai no chão Empinando só pra mim E a novinha vai no chão Oh, senta aqui Senta, oh, senta Senta aqui devagarinho Puxa o som e o frajola Essa é a sensação Os caras da Bahia E essa é a sensação E essa foi eu que lancei Pra tocar no paredão E todo mundo vai fazer Mas a novinha vai no chão E empinando o som pra mim E a novinha vai no chão Você tá viva Oh, senta aqui devagarinho Senta, senta, senta aqui devagarinho Oh, senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho devagarinho, senta aqui devagarinho, só mil, só mil pra jola, sete três, oito dois três quatro, oito dois zero dois, folha do cacau a ventos, caras, sentou, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber, olha o resultado de que não respeita a cachaça, o corre muito louco eu fui parar no hospital, o médico falou que eu tava muito mal, disse que se eu continuasse a beber ia morrer, morrer, aí eu prometi que eu ia parar, que nunca mais uma gota de álcool ia tomar, mas no primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelinho com gelo, eu não resisti, bebi, vá! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber, O médico parado no hospital O médico falou que eu tava muito mal Dizem que se eu continuasse a beber ia morrer Aí eu prometi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelinho com gelo Eu não resisti Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de ver